Música E aí eu fechei as salas porque do lado da nossa sala tem uma outra sala maior que dá acesso para trás Então se ele passasse por ali ele não ia ver nada, estava fechado, sabe? Talvez poderia escutar o show de crianças, mas não ia associar, porque não ia ver as crianças E aí a gente colocou eles tudo no banheiro e eu fechei a porta central e fiquei atrás da porta Onde eu liguei para a polícia, para o bombeiro e aí a gente ficou trancado, a gente não queria, tinha medo até de abrir a porta E quando a outra professora bateu com o forte e falou assim, pelo amor de Deus, me ajuda as crianças no parque A gente não pensou que era isso, sabe? A gente pensou que, não sei, que o cara tivesse sentado, assustou as crianças, saiu A gente não pensou isso, que pudesse ser uma saga Obrigada Não 기�erveis E aí E aí E aí Obrigado.